E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite galera, tamo por aqui pra dar uma caçadinha Nas pombas galera, ali passa a rodógio, o asfalto ali Que é a nossa tocaia antiga galera, como vocês podem ver aí, nós matamos ali pra ir com a rádio sanzinha Não tá caindo nada aqui galera, nós vamos lá pro final Não tem uma tocaia que ninguém esperou mais, tocaia é ruim, mas vamos tentar galera Tá aqui a bruta E já já galera, vou tá divulgando aí o canal dos nossos irmãos aí, beleza? Vou tá falando aí os nomes dos canais, deixando o link aí no comentário fixado na descrição pra vocês dar aquela ajuda aí dos nossos amigos, beleza? Já já vou divulgar nossos amigos aí pra galera Tá aqui ó, carabina né Escobre o can aqui Botei uma borrachinha aqui nele Que a tampinha não Uma tampinha, uma borrachinha, a luna tem aí Evo, Evo True 3,9x40 A carabina tá aqui galera Quero ver se ela vai dar conta do recado igual vocês falam Olha galera, a carabina é bonita galera, mas essa travinha dela aqui é chatinha galera Isso aqui é meio chatinho porque a gente tem que rodar pra trás né Pra coisar, deixa ser mais fácil Mas, tamo aqui galera Tamo por aqui, a gente vai dar um resultado Chegamos aqui já essas horas mais ou menos, 7 horas 6 e 40, 7 horas Fica aí até mais um pouco Se não consegue aí pegar um frito, beleza aí É isso aí Também rapaziada, participe da nossa rifa O link da rifa tá aí Tá quase fechada, com apenas 4 reais Eles entra aí, participa Ajuda a gente aí na nossa rifa Também tem o nosso Parceria, eu e meu primo Lucas Curso de marketing digital Quem quiser interessar, o contrato tá aí Tem bons resultados na internet Seu negócio online Tá tudo aí Interessar, manda mensagem pra ele E quero aproveitar rapaziada Pra mandar vocês se inscreverem no canal De nossos amigos aí Não passa o vídeo não Fica aí que eu quero ver vocês ajudando Nossos amigos lá, beleza? Geral, vou falar o nome Vou deixar os links aí na descrição No comentário fixado Pode apertar em ver mais Vai tá o link, ó Runter MG Nosso amigo Runter MG O link dele tá aí galera O nome e o link Runter MG Sniper G4 Abraça aí nossos amigos Runter PD Caçador Piauiense Eu vou tá deixando os links Tudo aí galera Entra aí Vai lá, se inscreve nos canais Dos nossos amigos Dê essa moral aí Pro nossos amigos galera Abraça nossos amigos Que eu sei como é que é No início galera No início a gente Bata uma cabecinha Então aproveita e ajuda Os amigos aí Pra facilitar né Porque sempre Tudo no começo é devagar né galera A gente vai Vai devagarzinho Fazendo nosso conteúdo Eu fui desse jeito No comecinho Era um pouco visualização Mas depois que O negócio pega um embalo Aí vai Então vamos abarajar Nossos amigos aí Beleza Os links estão aí Entra aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda rendeu um frito, galera. Aquela tocaia, galera. Ela tá muito desconfortável. Vamos tocar de um rapaz faz um tempo já. E ela tava muito desconfortável. Tava tirando assim quase pra trás. Tava animado lá, galera. Já cheguei tarde. Chegar cedo ainda pra... Pra derrubar umas duas ali. Mas consegui ainda uma pra botar... Dá pra dar um gostinho no cuscuz. Lembrando, nós estamos usando o chumbinho Snap Diabol. Consegui regular 15 metros. Eu regulei no manteigueiro. Depois... Vai ser atirando... Atirando num capoquinho de meio. Bem pequenininho. Acertei umas poucas de vez a 15 metros. Essa aqui, porque na cidade não tem outro. Essa aqui não, galera. Não tem esses outros. Pro Max. Essas outras marcas não. E no momento a gente tá... Tá sem dinheiro, galera. E aí não dá pra... Comprar ainda. Um chumbo pela internet. Mas em breve a gente não vai comprar aí. Filé mignon, galera. Não pegou em centro. Porque... Tá ruim demais. Pegou... Pra ter pegado no centro. Pegou só um pouquinho. Mas tá bom. E isso aí, galera. Já dá um resultado, né? Tome... Pra que a gente chegou lá. Ela não consegue bater um aí já. É um sinal, né? Que eu não tenho... Com ela ainda não bate nada. Consegui bater um aí. E isso aí, galera. Olha o tanto de Sarima cantando. E isso aí, galera. Agora... Será que essa carabina matou uma... Uma estabelezão, né? Ela é um jacu. Ela parece tão levinha. Não tem vibração. Não tem nada. A gente pensa que é até fraca, né? Mas é assim mesmo, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.